A Associação Comercial Industrial e Agrícola, a Cia de Orofino, enfeita a região dos Lagos dos Palomos e a rua treze de maio para o Natal. O presidente da Associação Comercial, Paulo Afonso Pereira, informa que espera acender as luzes já neste domingo, dia vinte e quatro, à noite. A Associação Comercial tá cumprindo mais uma vez o desejo dela de enfeitar, né? De nós fazemos uma árvore de Natal muito bonita lá no lago, todos os anos já deu tradição, né? Fica muito, muito bom. E também a partir de amanhã nós estaremos colocando umas árvores diferentes da rua treze. Não tem nada a ver com as árvores que foram colocadas nos últimos anos, é totalmente diferente. É uma árvore que vai dar pras pessoas passar por, usando aqueles potes, vai dar pras pessoas passar por baixo, segurar árvores, sem atrapalhar o trânsito, sem atrapalhar as pessoas. Parece que vão ficar muito bonitas, assim a gente espera. Quais são os locais que a Associação está enfeitando? A árvore do Lago e toda a rua treze começando lá no GL, ali em frente, assim, cumprindo mais uma vez o nosso desejo para com os nossos associados, para com a cidade. E terminam de colocar os efeitos quando? Termina, tudo vai ser terminado no domingo, pra acender domingo à noite.